Bom dia pra você amigo ligado no Facebook do Esporte Interativo, um bom começo de semana, ainda mais você que tá nesse frio aqui danado, feriado, ponte de feriado, o pessoal fica em casa, fica todo encolhido no cobertor, então você com certeza tá com apenas uma das mãos pra fora desse cobertor, se saiu da cama, se não saiu da cama pode estar no laptop também, de qualquer forma, se estiver em casa, se estiver passeando, se estiver viajando, o que importa é você mandar, você participar aqui com a gente pra gente trocar essa ideia, afinal de contas isso aqui não é um monólogo, você fala, eu escuto, eu respondo, você escuta e a gente vai fazendo essa troca aqui. Nesse momento o Corinthians começa a realizar um trabalho de aquecimento, então até pra motivar o pessoal a participar, né João, vamos dar uma viajada aqui no CT Joaquim Grava, vamos dar uma passeada aqui no CT Joaquim Grava, porque eu sei que isso atrai, eu sei que isso atrai torcedor, então eu vou enganar o torcedor, na hora que ele achar que ele vai poder acompanhar o treino na íntegra, eu meto minha cara feia lá na frente depois e aí a gente dá uma afastada em todo mundo. Tá rolando ao vivo também o melhor futebol do mundo, a gente vai ter uma concorrência boa, né, a gente tem que se preparar pra isso também. E vou convidando vocês a participarem aqui, né, que nem a Josiana Souza que dá bom dia, bom dia Josiana, bom dia pra você, boa semana, o Paiblo Jr., bom dia, Felipe Bassolli, vai Corinthians, Bruno Batista, bom dia, vai Corinthians, Guel Silva, bom dia, o Misael Bruno dá bom dia, o Jorge Luiz provoca o Palmeiras, o Natan Henrique, cadê o Cássio? O Cássio tá chegando agora, ó, vou mostrar ali o Cássio chegando aqui, João, o Cássio tá aí no grupo dos goleiros, acompanhado do Matheus Vidotto, por ali tá o Douglas também e tem um quarto elemento, o Walter, o Walter tá de azul na imagem, ó, os quatro goleiros do Corinthians chegando pro treinamento e você acompanhando ao vivo aqui no Facebook. Perguntaram, tá respondido aí, Natan, queria saber do Cássio, tá aí o Cássio pra você. O Jorge Luiz faz aquela provocação também em relação ao Lava Jato, né, o André Sanches, denunciado na Lava Jato na quinta-feira, vai ser investigado aí, então, vida complicada pro ex-presidente do Corinthians, né, mesmo assunto que toca o João Amaral, falando da Arena Corinthians, se vai cair ou não, né, a gente teve denúncia em relação a vazamento, né, de água, pode mostrar, João, pode ir lá com o Rodriguinho, o Rodriguinho chegando aqui no treino, tá dando certa estratégia, hein, o pessoal aqui tá chegando em massa pra acompanhar aqui, se eu tivesse ali na frente, a gente ia tá mal pra caramba, perdendo pro melhor futebol do mundo, tô achando que eu não vou meter minha cara hoje, não. E o João, o João, o João, o Mário Andrade está filmando e o João Amaral provoca em relação à Arena Corinthians, né, os vazamentos, a questão do mármore que caiu de cima do teto do elevador, realmente um monte de questão complicado, né. Maicon Alves perguntando se o Cássio vai pro São Paulo, já teve essa especulação, né, Maicon, mas nesse momento aí não tem nada de negociação ainda não, o Cássio continua como goleiro do Corinthians, ele fez questão de lembrar que tem muito tempo ainda de contrato. Cristian Silva pergunta, fala que tamo junto, tamo junto, Cristian, o que foi, João? Tem uma galera chegando lá, mostra lá quem tá chegando, vamos acompanhando os jogadores chegando aqui no treinamento, não tem problema não, tamo ao vivo, quem manda aqui é o chefe da imagem, é o Wilson e o outro ali é o Gustavo, Wilson e Gustavo chegando pro treinamento do Corinthians aqui, o Gustavo dá aquele piquezinho, né, se tocou que tava sendo filmado aqui pelo Facebook do Esporte Interativo, então, chegando no treinamento já dando aquele pique, né. Jorge Luiz pergunta pra mim se eu acho que o Corinthians tem time pra brigar pro G6. Olha, Jorge, tanto tem que tá apenas um ponto atrás do Atlético Paranaense, né, tá com 50 furacão, com 51 furacão, hoje é o último time que tá na zona de classificação pra Libertadores da América do ano que vem, tem sim, tem possibilidade sim, por que não mostrar um pouco dessa atividade, desse bobinho aí, o pessoal gosta disso aí, né, João? Acompanhando um pouco do bobinho aí, enquanto a gente vai passando por aqui e a Mariana Pitzer, a produtora do Conexão, já agradece também, que ela já vai capturando as imagens do treino também pra gente mostrar no Conexão aí, daqui a pouquinho, Conexão, exatamente, já vamos, tem VT pra fechar hoje, tem matéria pra fechar pro Caderno de Esportes, já vamos aproveitando, já vamos fazendo imagem do pessoal aí. Rogério Soares pergunta se o Richelli vem. Olha, Rogério, é uma matemática complicadíssima essa pra trazer o Richelli, né. Jogador que tem multa recisória de 40 milhões de reais, o Corinthians não tem esse dinheiro pra investir nesse momento, ainda mais por se tratar de um jogador no setor defensivo, né. A tendência, o normal é que as pessoas gastem dinheiro com jogadores mais de linha e isso não deve acontecer por se tratar do Richelli ser um jogador defensivo. Mostra aqui também, João, tô achando curioso, é o Mauri ali, né, o Mauri Lima aqui preparando um segundo campo, não é o Mauri, o Mauri tá lá com os goleiros, é um cara parecido com o Mauri. Pode mostrar, mas pode mostrar ele fechando ali, mostrando, aqui ó, aqui ó, ele, ele mesmo aqui, montando um segundo campo com várias... o elenco folgou ontem, então deve ser uma atividade física, né, que deve acontecer nesse gramado aqui. Então a gente fica de olho daqui a pouquinho. Natan Henrique fala, esporte interativo melhor. Ô Natan, melhor é você com esse comentário aí, fera. Luciano Lima pergunta se o Diego Souza vem. Olha, o Diego foi uma sondagem, né, uma especulação um tempo atrás e houve uma conversa com o Diego Souza perguntando se ele se interessaria em vir para o Corinthians e ele não se mostrou muito animadão, não, em sair do esporte nesse momento, né. Um tempo atrás ele foi pro Fluminense, acabou não dando tão certo assim, voltou pro esporte e parece que agora não tá muito disposto a abrir mão da idolatria que ele tem lá no esporte, não. Jailson, Jason Silva, Jailson Silva, perguntando se o Marquinhos, o Gabriel... Já perguntaram do Cássio aqui um tempo atrás, nem lembro, mas... Aí ó, então o João Mário tá lá no Cássio, fazendo treinamento de goleiro com o preparador Mauro e Lima, você fica observando um pouquinho aí a atividade do goleiro Cássio aqui no CT Joaquim Grau. Mas o Jason, Jailson, Jailson, Jason, acho que é Jason, pergunta se o Marquinhos Gabriel vai sair, olha, o Jason, nenhuma informação em relação a isso não, o Marquinhos Gabriel foi um investimento relativamente alto no começo desse ano, né, então o Corinthians não deve abrir mão do jogador agora não. Rogério Soares pergunta a respeito do Rafael Marques, é um jogador que vem para o Corinthians, né, o Osvaldo de Oliveira, em entrevista exclusiva aos canais Esporte Interativo no último sábado, não negou, confirmou que o Rafael Marques interessa sim, seria, é algo que ele quer que aconteça a vinda do Rafael para o Corinthians, mas ele também lembrou do contrato do Rafael Marques com o Palmeiras, né, tem contrato até o final de 2018, talvez, não sei se até o final de 2017 ou final de 2018, eu acho que talvez dezembro de 2017. Então, isso é complicado. Wallace Monteiro pergunta, Wagner apresenta que dia? Olha o Wallace, ele tem exames médicos marcados para hoje, mas ainda não é certeza se ele... Quando que ele vem, né, a gente não tem como saber se é hoje, não dá nem para saber se ele vai realizar os exames médicos aqui no CT Joaquim Grava, ou então se ele vai fazer numa clínica particular, exemplo do que aconteceu com o Jô, né. A gente vai acompanhando aí o trabalho de bobinho. Aquela roda de bobinho que todo mundo conhece, todo mundo na rua já jogou bobinho alguma vez na vida, a gente está vendo aí com trabalho de aquecimento, para os jogadores irem soltando músculo, está uma forma de descontrair. Aquecimento, literalmente. É, o dia está frio. O dia está frio, vou até pegar aqui a temperatura. O duro é que o meu não é localizado, né, pelo bairro 19, está dando 19. A sensação é um pouquinho menor, né. A sensação aqui é de uns 17, 16 graus. E aí, pessoal, Douglas Garcia, o Felipe Gonçalves, o Vinícius Gonçalves, perdão, perguntando a respeito do Felipe Melo, que é um jogador que vem para o Corinthians. Olha, pessoal, o Felipe Melo está na mira, está no caminho mais parecido para ele ir para o Flamengo, né. Essa especulação toda em relação a Corinthians, eu vejo mais nesses bate-papos aqui com vocês mesmo, em relação à informação, alguma coisa acontecer, viu, Douglas Garcia? É difícil, realmente. Não deve acontecer, não. Aí, o Luciano Lima fala que o esporte interativo é melhor você, Luciano. Você é fera, você é monstro. Marcelo Oliveira perguntando a respeito do Marloni, se o Marloni pode deixar o Corinthians. Foi um jogador também que foi trazido para esse ano. É um valor que o Corinthians tem, trata com estima, né. É um jogador que ainda não teve uma sequência muito grande com nenhum dos treinadores que passaram por aqui, mas não deve sair, não. Então, vamos dar uma passeada pelo Marloni lá. O Marloni está ali abaixando, vai nessa reta aqui, João, eu aponto para você. O Marloni, olha o Marloni aqui de pé. Isso, esse é o Marloni. O pessoal falando do Marloni aí, o Marloni não deve sair do Corinthians, não, pessoal. Alex Ribeiro perguntando do Felipe Melo no Flamengo. Sim, Alex. Nosso Alex Miller, seu xará, trouxe essa informação. Vamos voltar aqui para frente, João? Vamos fazer aquele teste. Se eu vier aqui para frente, o que acontece? Se desame. Então, vamos tirar a prova real aqui agora. O nosso Alex Miller trouxe a informação de quatro reforços no Flamengo no ano que vem, né. Era o Vitinho, o Felipe Melo, o... O cara se mete a dar a informação e não lembra depois. E tem outros dois que são bons também. Confia. Fabrício Borges falando, Adriano Leão. Osvaldo de Oliveira é filósofo, não técnico. Está cutucando aqui o Fabrício, né. Edivaldo Bobato perguntando se o Teves vem. Olha, Edivaldo, a respeito do Carlitos Teves, mais de uma vez já, a diretoria do Corinthians chegou a dizer que não, que não é uma coisa que é possível para um futuro próximo, né. Ele vive um mau momento na Argentina e todo momento que ele vive um mau momento na Argentina ele é lembrado no Corinthians pela idolatria que ele tem aqui no clube, né. Pela excelente passagem que ele teve aqui pelo Corinthians com o título, né. Aí, ó, o César Silva que dá a opinião do outro torcedor, né. Teves não liga para o Corinthians, enfia isso na cabeça. Zé Lucas Bellini, Esporte Interativo, melhor canal de esporte. Zé Lucas, melhor comentário foi o seu agora, seu monstro. Aí o Ariel Santana entra nessa mesma chance. O que eu te passei agora... Paulo Vítor, Ronaldinho Gaúcho vem para o Corinthians ano que vem. O que que é? Ô, Paulo Vítor, difícil, hein. O Ronaldinho Gaúcho já tá pensando na vida dele pós-jogador, pensando em reality show que ele vai estrelar. Não tá mais nessas desse negócio de futebol não, viu, meu amigo. André Eric falando que provoca o Palmeiras. O pessoal começa a perguntar de Flamengo aqui, de Rogério Soares e Douglas Garcia. Meus amigos, eu sempre falo que isso aqui é um fórum democrático. Todo mundo tem que puxar uma cadeira, sentar aqui e trocar uma ideia. Mas as informações a respeito de Flamengo eu vou ficar devendo um pouquinho, viu. Eu mal tô sabendo do Corinthians, que eu tô aqui quase todo dia, né, Igor? Vou ficar sabendo de Flamengo. Eduardo Santos fala que eu sou o melhor repórter e você é o melhor amigo, Eduardo. Tamo junto. Carol Marquezinha acaba de entrar aqui. Bom dia pra você, Carol. Beijo, boa segunda-feira, boa semana. Diógenes Alves quer um salve. Tá mandado, Diógenes. Jamerson Pardal, segundo informações fortes, tá falando do Marinho. Marinho tá mais pro Botafogo, viu, amigo? O Jamerson aqui, o Botafogo, inclusive, já fez reunião, já fez consulta, já sentou pra conversar com o pessoal do Vitória. Marinho pro Corinthians é... Eu diria que é difícil. Ederson Tatiana falando se o Marloni vai ser moeda de troca. Esse foi um papo que surgiu recentemente, né. Não teve mais informações a respeito disso, não. Mais na base da especulação mesmo. Nada de muito concreto, não. Eduardo Santos falando que o IMAX é o melhor canal do mundo. Esse foi o melhor comentário do mundo também, viu, Eduardo? Juninho Chibiu. Essa é uma pergunta que sempre surge, né. Jadson vai voltar pro Corinthians? Olha, Juninho. Ele postou aquela foto no Twitter, né, falando que tava demonstrando o carinho dele pelo Corinthians. Por onde ele teve uma passagem sensacional, né. Foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas ele ganha e ganha muito bem na China, né. Ganha em dia e pessoas próximas. Os jogadores já disseram mais de uma vez que é muito mais fácil ele trocar de clube na China do que ele voltar pro Brasil nesse momento. Que tá ganhando uma bala lá, viu, amigo? Então, é difícil. André Cardoso perguntando como é que tá a situação do Wagner. O Wagner hoje tem exames médicos agendados pra hoje, né. A gente não sabe ainda se é aqui no CT ou numa clínica particular, a exemplo, do que aconteceu com o Jô. E a partir daí, tendo esse laudo na mão, ele deve assinar o contrato com o Corinthians aí por dois anos. João Andrade pergunta se o Corinthians vai contratar algum zagueiro novo. Por enquanto, a gente teve só algumas especulações, né. Nada demais. Chegou-se a falar no nome do zagueiro Luan, atualmente no Vasco, do Hernando, do Internacional. Mas negociação mesmo, ainda nada, viu, pessoal? João Conventi perguntando do Marinho. Especulação, apenas especulação. Sandro Jéssica. Hever vai vir pro Timão mesmo. Opinião do Sandro Jéssica aqui. Luciano Lima, estou sempre ligado em vocês. Esporte Interativo, o melhor canal de esportes. Tamo junto. Esse foi o melhor comentário, Luciano. Tamo junto com você, meu parceiro. O Michael Marques pergunta se o Jô já treina. Deixa eu ver se o Jô tá ali. O Jô tá ali. Vamos passear, então, de novo, pelo CT Joaquim Grava. Mostra o Jô ali pro Michael. Ele tá perguntando a respeito do Jô. O Jô é o primeiro daquela fila lá. Você tá vendo, Jô? Isso. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o Jô. Tá aí. A gente vai mostrando o Jô aqui, trabalhando no CT Joaquim Grava. O Michael tá que tá, perguntando a respeito do Jadson aqui, se ele volta pro Corinthians. Já falei sobre isso aqui, Michael, mas falo de novo. A gente dá aquela reforçada, né? Jadson demonstrou o carinho dele no Twitter dele, postando uma foto com a camisa do Corinthians nesse ano. Mas é muito mais fácil ele permanecer na China. Ele trocar de time. Ele saiu do Tianjin com a Jean, mas pra outro time. Não voltar pro Brasil, não. Rogério Soares pergunta a respeito do William Potker. O Potker foi um nome que um tempo atrás era uma possibilidade mais real, mas hoje com um tempo de contrato maior e também mais valorizado, é difícil que ele venha para o Corinthians, né? O Ronaldo da Silva Santos fala do Bernard no Palmeiras. Eu não tenho muita informação de Palmeiras, mas lembrei agora que um dos nomes que o Alex Miller falou do Flamengo em 2017 era do Bernard, viu? O Robson Barbosa pergunta a respeito do Luíde. Se ele já treina o Luíde e ainda tá com o CRB, viu, Robson? Então vamos encerrar, João Mário? Eu vou voltar aqui pra frente pra vocês verem a minha cara de novo. Eu fiz o teste aqui, caiu um pouquinho só, não caiu muito do que eu tava imaginando não, viu, João? O pessoal até que simpatizou com a minha palhaça aqui. Jorge Luiz Somero da Costa da Bom Dia. O Vini Neres pergunta a respeito de contratação, mas próxima de se acertar nos próximos dias é a do Wagner. Bom, queridos, é isso. Nós vamos ficando por aqui, então. Faço convites, tendo convite pra vocês continuarem acompanhando a cobertura do Dia do Corinthians ao longo da nossa programação no IMAX, na Parabólica, através das reprises no IMAX 2. A Bruna Farias também colocou aqui o link da minha página, se você quiser acompanhar, se você quiser seguir, vai lá, dá aquela curtidinha, mostra que você gostou do serviço. A gente posta um pouco da nossa vida, a gente posta um pouco de outras coisas do Corinthians. Dá essa moral pra gente. Esse é o único feedback que eu tenho direto de você também, de eu saber que você gostou. Se você não gostou, se você não gostou também, manda lá mensagem, me xinga, fala o que você quiser. O importante é você se manifestar. Nós vamos ficando por aqui, reforço o convite mais ou menos pra continuar em todas as redes sociais do Esporte Atrativo, no nosso canal, no nosso portal. O que não falta é jeito de você acompanhar a gente. Queridos, uma boa semana, cócegas no seu coraçãozinho. Vamos juntos, tenham uma boa vida, tenham uma boa semana, um bom feriado pra vocês. Tchau! Obrigado.